TV Univates, para você, para o nosso Vale. Boa noite. Boa noite. Em Assembleia, hoje à tarde, em Porto Alegre, os professores da Rede Estadual aprovaram paralisação de três dias a partir da próxima segunda-feira. A decisão vai ao encontro de uma mobilização nacional pela valorização da categoria. Os cerca de 2.500 professores rejeitaram entrar em greve por tempo indeterminado. Metade do valor arrecadado com multas e mais 17,8% da receita gerada com o sistema de estacionamento rotativo deverá ser investido no sistema viário de lajeado, através do Fundo Municipal de Trânsito. A comunidade poderá opinar e até ajudar a definir onde devem ser investidos os recursos destinados ao sistema viário de lajeado. Ao menos, é esta a proposta que envolve a criação do Fundo Municipal de Trânsito. E quem sabe disso melhor do que apenas duas, três ou cinco pessoas que coordenam o Departamento de Trânsito é a comunidade. E a comunidade está representada no Conselho Municipal de Trânsito. Então, o prefeito entendeu que, criando um fundo para que o Conselho Municipal de Trânsito administrasse, com o objetivo de direcionar ações para resolver a problemática do trânsito, num colegiado maior, onde envolve toda a comunidade ali representada, empresários, corpo de bombeiros, polícia, brigada militar, poderiam pensar melhor onde usar o recurso do município para melhorar a questão ou da sinalização ou da fiscalização de trânsito ou até a possibilidade de comprar equipamentos, sugerir medidas que viessem a melhorar o fluxo. Metade do valor arrecadado com multas em lajeado vai para o governo estadual e a outra parte passa a ir para o Fundo Municipal de Trânsito e ainda 17,8% de toda a receita gerada com estacionamento rotativo. Então, esse recurso todo vai ser gerido pelo Conselho Municipal de Trânsito. Então, isso nos dá uma importância na questão de fazer com que as ações que são tomadas relacionadas ao trânsito sejam socializadas com um grupo maior de pessoas pensando, direcionando o recurso exatamente para onde ele realmente precisa ir e deixa de ser uma ação isolada do coordenador de trânsito ou do prefeito ou de algum outro secretário. Não, é uma decisão de um colegiado e aí nós temos a chance muito maior de fazer as aplicações desse recurso onde realmente ele precisa estar. O prazo para as inscrições do 26º Campeonato PIA foi prorrogado. As equipes que desejam participar da disputa podem realizar as inscrições de graça até segunda-feira, dia 17, na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer de Lajeado. A secretaria fica na Rua Alberto Torres, número 452, no centro. E a seguir, energia limpa. O prédio do Tecnovates terá painéis solares. Nós já voltamos. A CIC Vale do Taquari organiza um protesto amanhã na BR-386. A manifestação começa às 9 horas da manhã e deve seguir até a 1 hora da tarde. Na manifestação será cobrada a liberação para as obras no trecho de 2 quilômetros nas imediações da aldeia indígena de Estrela. Caminhões vão sair da frente do posto Laguinho, percorrendo a rodovia entre Lajeado e Canoas. Os veículos vão seguir à risca as indicações de velocidade da via. O objetivo é mostrar que a BR comporta uma velocidade maior a partir da duplicação. A Univates conta com painéis de energia solar desde 2012. Além de ser fonte de energia, o equipamento serve de estudo para trabalhos acadêmicos. O sistema, que foi aprovado pela S-Sul em janeiro, será ampliado em breve. Serão quase 900 painéis no prédio da Tecnovates. Gerar energia sustentável e servir como instrumento de estudo. Esse é o principal objetivo dos painéis de energia solar fotovoltaica, sistema homologado pela AES Sul em janeiro. Captam a energia do sol, a energia luminosa, convertem essa energia luminosa em energia elétrica, em corrente contínua. E aí essa energia vai para um equipamento, um inversor de energia, que transforma essa energia em corrente contínua na corrente normal da rede elétrica do prédio. E essa energia é injetada na rede convencional. Os 10 painéis estão instalados aqui no prédio 17. A geração de energia é de 250 kWh por mês, equivalente a uma conta de luz de R$ 120. Para a Univates e para o prédio 17 é uma economia muito pequena. Até porque um sistema desses pequeno, para a Univates, não tem muito viés econômico. E mais para a aquisição de dados, para a realização de trabalhos e estudos. Mas numa casa que tenha duas, três pessoas, de repente até quatro pessoas, pode significar que no final do mês não vai pagar nada de energia. Os benefícios são financeiros e ambientais. A questão financeira vai ter um custo um pouco elevado no início, para comprar um equipamento desse e instalar. Só que no passar do tempo esse custo vai se diminuindo, vai diminuindo o custo. Tu vai chegar num ponto que tu vai, ao invés de pagar para concessionárias de energia, tu vai ganhar dinheiro, entre aspas, da concessionária de energia. Na questão ambiental, bom, tu vai diminuir a pressão, por exemplo, por fontes não tão limpas, né? Como, por exemplo, o que está acontecendo agora no Sudeste, na verdade no Brasil inteiro, que os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas estão baixos. Estão operando com usinas termoelétricas, carvão, óleo diesel, ou mesmo as nucleares, que tem um custo de energia muito mais alto e também a questão de emissões muito mais problemáticas do que as hidrelétricas e um sistema fotovoltaico como esse. Não há reserva. A energia é consumida instantaneamente pela rede. No caso de falta de energia, o sistema se desliga por segurança e há previsão de ampliação. Tem um projeto em andamento aqui no próprio parque tecnológico, no Tecnovats, onde vão ser implantadas algo em torno de 900 placas solares para a geração de energia, aproveitamento dessa energia que é gratuita e está disponível para todos. Que poderia ser muito mais utilizada, né? Com certeza. Poderia e deveria ser mais utilizada e deveria ser mais estimulada também pelos próprios governos, né? A utilização desse tipo de sistema, até para desafogar as questões que ficam pendentes para eles, né? E também beneficiando a população. E agora as novidades da Univates, direto da assessoria de comunicação. Oferecer subsídios para que professores possam trabalhar a dança em instituições de ensino. É o objetivo do curso de extensão Dança na Escola, que está com inscrições abertas na Univates até o dia 29 de março. A atividade é voltada a professores de todas as áreas e trabalhar atividades práticas e teóricas, abordando conteúdos como composição coreográfica, expressão corporal, improvisação, ritmo, musicalidade e expressões de dança. As aulas ocorrem em dias 5 e 12 de abril, nos turnos manhã e tarde, e no dia 26 de abril pela manhã, aqui no campus de Lajado. E com a liberação do novo programa da Receita Federal, milhões de brasileiros terão até o dia 30 de abril para entregar a declaração do imposto de renda. Pensando nisso, a Univates realiza mais uma edição do curso de extensão Imposto de Renda em Ambiente Informatizado, nos módulos básico para declarações de baixa complexidade e avançado, para os casos de maior grau de complexidade. As atividades do módulo básico ocorrem na manhã do dia 29 de março e recebem inscrições até o próximo dia 22. Já o módulo avançado ocorre no dia 5 de abril, também pela manhã, e tem inscrições abertas até 29 de março. As inscrições para cursos de extensão podem ser feitas na sala 110 do Prédio 1, ou então pela nossa página na internet, www.univates.br barra cursos de extensão. Um ótimo fim de semana, eu volto na terça com mais informações. E a seguir conheça o GN Verde. Um combustível renovável. Um bom dia, eu volto na hora, eu vou voltar para o nosso caso. E a seguir conheça o nosso site www.univates.br barra cursos de extensão. Um bom dia, eu volto na mão, eu vou falar com mais informações. Olha aqui, eu volto na minha�. Um bom dia. Os funcionários dos Correios voltaram a trabalhar hoje, após a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que classificou a greve como abusiva. Apesar do retorno, os trabalhadores esperam que não ocorra nenhuma alteração nos planos de saúde. A categoria alega que a cláusula do TST de 2012, que a troca na gestão do plano de saúde deve ser discutida com os servidores, foi desrespeitada pelos Correios neste ano. Conforme informações da unidade dos Correios de Lagiado, devem ser necessários de 10 a 15 dias para colocar as entregas de correspondências em dia. A Univates está envolvida com um projeto inovador na área de energia renovável, a criação de um combustível alternativo e renovável que já está sendo testado em veículos. É o GN Verde. Veículos movidos com o combustível alternativo e renovável, chamado de GN Verde, estão rodando ainda em fase de testes. Os experimentos buscam o desenvolvimento de um gás com alto teor de metano que atenda a especificação técnica exigida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é acima de 96%. O primeiro projeto, que alcançou o teor exigido, está sendo desenvolvido no município de Monte Negro, pelo consórcio Verde Brasil, formado pelas empresas Ecocitrus e Naturovos. Em parceria com a Sul Gás, o combustível gerado a partir de dejetos de aves poedeiras e de resíduos agroindustriais, alcançou o índice de 98% de metano em sua composição química. A proposta, na verdade, é entrar, ou como já colocamos, já entramos com o novo combustível veicular na matriz energética brasileira, que é o biometano ou, como foi batizado, o GN Verde. O que talvez tem que ser ressaltado é que tem uma diferença entre o gás natural e o GN Verde, o biometano. O gás natural é de origem fóssil e o GN Verde é um combustível renovável, porque ele tem suas origens na geração ou no tratamento de dejetos ou outras biomassas que a gente tenha por aí. O sistema que faz o carro funcionar é semelhante ao do gás natural? Literalmente igual. Inclusive, o kit utilizado para rodar com o GN Verde é o mesmo kit usado para rodar com o GN Verde. Voltando para reforçar, a diferença é que um tem a sua origem fóssil e o outro é renovável, sua origem nas biomassas. Por meio de estudos realizados no Laboratório de Biorreatores da Univates, a instituição está atuando como suporte técnico no desenvolvimento do projeto de produção de biogás. A tendência agora é para a fase 2, que a fase 1 foi realmente colocar veículos em teste funcionando por seis meses com o biometano. Agora, para 2014, está se buscando provavelmente a instalação de um posto já em escala comercial e provavelmente nos próximos anos, com a biomassa existente no Brasil, com a possibilidade de produção de biogás e purificação para biometano e GN Verde, nós teremos com certeza postos instalados Brasil afora, abastecendo carros com biometano. O gás natural apresenta o que se chama de combustão limpa, ou seja, uma queima quase perfeita com baixa emissão de poluentes, sendo um forte aliado na luta pela preservação do meio ambiente e pela melhoria na qualidade do ar das grandes cidades. O que nós temos que lembrar é que a gente tem ganhos ambientais quando a gente começa a tratar dejetos ou substratos e geração de biogás com purificação para um viés de biometano, nós já temos uma nova opção energética. A outra vantagem que a gente tem que cuidar é que para rodar em ambientes urbanos, sempre é melhor usar uma energia, por exemplo, o biometano, porque as emissões são muito menores que, por exemplo, a gasolina tradicional que a gente está utilizando hoje. E agora a previsão do tempo. Nessa tarde, o sol seguiu presente na região, acompanhado de algumas nuvens. As temperaturas subiram um pouco mais que ontem e ficaram em torno dos 32 graus. Amanhã o sol segue presente na região, mas a chegada de uma frente fria sobre o estado vai provocar o aumento da quantidade de nuvens. E além disso, vai tornar as condições mais favoráveis para pancadas de chuva irregulares. As temperaturas neste sábado em Lajeado devem ficar entre 20 e 30 graus. Já em Putinga e Imigrante, as mínimas devem ser de 18 e as máximas de 29 graus. E no próximo bloco, o Esporte. A LARF estreia amanhã no Estadual. Nós já voltamos. Hoje à tarde, aconteceu reunião anual de interiorização da Polícia Civil. A atividade aconteceu no auditório do prédio 11 da Univates e contou com a presença do chefe da Polícia Civil do Estado, delegado Ranolfo Vieira Júnior. Entre os assuntos está o planejamento operacional para a Copa do Mundo. Agora, falamos de esporte. Na quarta-feira, o Lajeadense perdeu por 2 a 1 para o Juventude em Caxias do Sul. Com a derrota, o Alves Azul está na quinta colocação. Para sonhar com a classificação, precisa vencer o Inter Nacional neste final de semana e depende ainda de resultados paralelos. O jogo contra o Inter é no domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Alves Azul. Com cerca de um mês de preparação, a LARF está pronta para o início do Estadual. O campeonato vai ter a arrancada para o time do técnico Giba com o Cachoeira Futsal pela frente. Além do fator torcida a favor, a galera da LARF vai ter um outro elemento para este jogo. Para vencer na estreia, ilusão de ótica. A LARF contra a Cachoeira vai usar mágica, feitiçaria, tecnologia. Não, a ideia é mais simples. Gêmeos. O jogo é de enganar, né? E a gente está procurando enganar o adversário de qualquer forma. Mas o importante é que os dois são bons jogadores e vão contribuir bastante para a nossa campanha de cena. Lucas e Thiago. Lucas é o que está com a camisa 8. O Thiago com a 15. Conhecidos como Irmão Selbach. A gente até usava disso, jogar com o mesmo tênis. E como ele é canhoto e eu sou destro, geralmente os marcadores acabam se confundindo. E isso a gente tem que usar mesmo a nosso favor. De repente cai numa ala contrária, ele achando que está marcando a perna ruim e está levando para a perna boa. Pode acontecer de ajudar um pouco, né? O próprio Mr. M parece não acreditar no que acaba de acontecer. É complicado. Até para nós que vivemos o dia a dia é complicado. A gente se engana. Acho que é um e é outro. Mas a gente tem que ter algum diferencial. E o diferencial a gente procura já analisar pelo número. No treino, quando não tem número, a gente complica um pouquinho. Tem que ir pelo tênis, né? A gente tem que estar procurando sempre algum destaque no corpo ou no material de treino para que a gente não se confunda. Ambos prontos para a estreia amanhã pelo gauchão às 8 da noite contra a Cachoeira. Com ou sem truques? Estamos aí de novo e se Deus quiser vamos dar um ano bom em busca de títulos com a Laf. O jogo começa às 8 horas da noite. A Laf e Cachoeira disputam a partida no Complexo Esportivo da Univates. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira. Tenha uma boa noite e um bom final de semana. Obrigada pela sua companhia. Tenha uma ótima noite e até segunda. Tv Univates. Para você, para o nosso vale. Tv Univates. Tv Univates.